Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bom dia, como vocês estão? Como podem ver, né, estou aqui fora, já acordei, tomei meu belo café da manhã, tomei banho Agora estamos indo pro centro da cidade, vou gravar pra vocês porque eu sei que vocês amam, né, vídeo de vlog Estou indo pro centro da cidade, gente, fazer algumas comprinhas pra decorar aqui a sala E pra decorar também meu cantinho do café, né, finalmente, gente, vou fazer o meu cantinho do café Muita gente tava já me cobrando no Instagram, então é isso, vou levar vocês comigo Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Vou gravar com muito carinho E é isso, pra quem é novo, seja muito bem-vindo, já vai se inscrever no canal Ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo E não esquece, gente, principalmente de deixar aquele like topado Pra me incentivar a trazer mais e mais vídeos, me segue também no Instagram Vou tá colocando o meu de mozão aqui na telinha E a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá Então é isso, vamos iniciar o vídeo, vou levar vocês comigo Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Música Meus amores, olha só, já chegamos no centro da cidade, estamos agora aqui no atacado dos presentes, viemos né, dar uma olhadinha nas coisas pra gente levar pra casa, viemos equipados com bonés por conta do calor, toda vez que a gente vem né amor, a gente não traz, aí tá um solzão né, sempre chega tipo queimado, todo vermelho, dessa vez a gente veio protegido, e é isso, as coisinhas que eu for comprando eu vou mostrar pra vocês tá, estou aqui ó, no setor de toalhas, de tapetes, essas coisas, aí eu vou ver o que eu vou levar, e vou mostrar pra vocês tudo com detalhes, porque vocês amam né, esse tipo de vlog, de compras no centro né, mas não, para nego, então já vai deixando aquele like né amor, pra nos ajudar bastante, e é isso, vamos ver o que eu vou levar, o que dessa vez eu vou aprontar né amor, oxi amor, vai pra lá, oxi aqui, não quero não, fica pra você, oxi, gente gente, olha só, dessa vez eu vou levar a minha ramequinha, acho que é assim que se chama né, eu chamo de bol ó, rosinha, tá de R$11,99, eu vou levar dois, mas tem também esses daqui ó, R$12,99, que é bem pequenininho né, é um bol de 300ml ó, bem pequenininho, tá vendo, tem rosa, tem esse verde que tá lindo ó, tem várias cores né, mas como eu sou apaixonada no rosa, então eu vou levar o rosa, eu vou levar dois, pra fazer mesa oposta né, eu acho que fica legal, fica bem bonitinho, aí eu vou levar dois desse aqui, minha gente, olha só, que coisa mais linda, esses porta sabonete ó, esse daqui tá de R$26,00, ele é um cinzinha, tá vendo, coisa mais linda, tem ele também ó, na cor amarelo, tem vários modelos diferentes gente ó, esse daqui mesmo ele já é diferente, tá vendo ó, ele é amarelo, aí tem outros modelos aqui também, esse daqui lembra né, o carrossel ó, tá vendo, esse daqui já tá de R$39,00, e eu achei mais bonito esse daqui, porque ele é mais delicado né, mas cada um tem o seu gosto né gente, se tem nesse formato aqui de carrossel é porque vende, olha só que lindo, esse daqui também ó, em formato de estrela, tá vendo, que lindo, aí tem também em formato de concha, minha gente é o mais bonito que o outro ó, esse daqui já tá de R$26,00, aí tem esses daqui também que são mais baratinho ó, R$17,90, esse daqui já tá de R$14,50, tá vendo, eu amo vir aqui gente, porque aqui tem muita coisa, então você encontra de tudo aqui sabe, principalmente dona de casa que ama né, comprar coisinhas pra casa, então aqui é recheado de coisas, tem coisas pra casa, pra cama minha gente, de tudo, é, coisas até de pintura sabe, de tudo mesmo vocês encontram aqui, é, pra casa, construção também tem algumas coisinhas de construção aqui, de jardinagem também, de tudo tem sabe, coisinhas de criança também, é lá embaixo, tem também a parte de festa, pra quem quer fazer aniversário, casamento, tem coisinhas também aqui que vende ó, isso daqui pra colocar sabonete né, no banheiro, aí tem os assentos, esses assentos aqui gente, é bem macio ó, bem macio mesmo, tá de R$89,00, tá vendo, carinho, e mozão tá aqui e aqui tá piscando, tá parecendo uma discoteca, aquela lâmpada ali, eu acho que tá querendo queimar, vizinho amor toda vez que a gente quer comprar alguma coisa amor, a gente vem pra onde e pra cá né, porque aqui a gente encontra de tudo né aqui tem de tudo minha gente tem coisinhas com precinho bom? Tem, mas também tem umas coisinhas com preço caríssimo né amor? salgada tem que pesquisar, senão leva coisa salgada pra casa, quando chega na outra loja, aí vê, vixe Maria, porque eu não pesquisei né amor? tem que pesquisar Vamos lá Tchau, tchau. 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 Mais ou menos isso Aí peguei também, ó Esse aromatizador de cheirinho, né? Pra colocar aqui na sala É um difusor, já vem com esses pauzinhos Tava R$13,00 no atacado dos presentes E, gente, olha só Peguei isso daqui Quem me acompanha sabe, né? Que eu e mozão a gente tá fazendo academia Então eu peguei, minha gente, quando eu vi isso daqui Eu digo, meu Deus do céu Isso não cabe no celular não, gente, ó Bem fininho, tá vendo? Mas cabe sim Minha gente, o celular ele estica É tipo uma ponchetezinha Isso é bom até pra pessoa quando vai Andar em lugares no centro mesmo Que tem muito vucu-vucu Coloca por dentro da roupa, né, ó E ele abre, gente, ó Cabe celular, não parece, minha gente Mas cabe, eu fiquei bestinha, ó Assim não tem que diga, né? Mas quando você... Eu tive que colocar o meu Pra saber se realmente cabia o celular Porque eu fiquei com medo de trazer, sabe? Aí peguei, foi R$21,00 Isso daqui Fiquei meio assim, eu digo, será que eu levo? Mas decidi trazer e trouxe Isso tudo foi na tacada dos presentes Deixa eu mostrar pra vocês também Uma lojinha, eu não lembro o nome da lojinha, tá, gente? Eu comprei isso daqui pra colocar no rack Olha, minha gente, que coisa mais linda É uma pena Foi R$21,90 Pra decoração Aí eu tô pensando em colocar aqui na sala Tá vendo? Ela é dourada É uma pena em MDF, tá? Não é cerâmica, não Que tem umas cerâmicas que é pintadinha, né? De bronze Mas não é É MDF, então eu achei melhor Porque não corre o risco de quebrar também, né? Ele é dourado Eu achei que ficou bonito Depois eu vou comprar uns enfeitezinhos, sabe? Três ou quatro E vou colocar em cima da pena Eu acho que vai ficar bonito O nome dessa loja eu não lembro, tá, gente? Tanto é, ó Que não tem nem nome na sacola Então eu não lembro Eu sei que eu fui andando no centro E fui vendo se eu consegui encontrar Aí, ó Passei também no lojão dos presentes Quem é daqui de Recife deve conhecer Minha gente do céu Levei uma facada no coração Quando eu vi isso daqui Porque é caro Mas era algo que eu queria muito Que é isso daqui, minha gente Olha só É um bloquinho, né? Tipo um calendário Coisa mais linda Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Muito lindo, gente Que aí eu vou colocar o mês, né? E vou colocar a data, ó Ó, eu era doidinha, gente Pra fazer isso daqui E agora eu tenho, né? Aí, ó Vem com todos os meses Tá vendo, ó Novembro, outubro Dezembro, setembro Julho, junho Maio Agosto Janeiro Fevereiro Março Abril Aí, ó Exemplo Nós vamos botar aqui Mês de fevereiro, né? Vamos dizer que nós estamos no mês de fevereiro Hoje é oito de fevereiro Vamos colocar Ai, meu Deus Como é que coloca? Eu já baguncei aqui Ai, meu Deus Pronto Assim Vamos dizer assim É mais ou menos assim Só que o mês vem pra baixo, né? Ó É lindo, minha gente Aí eu vi Eu digo Meu Deus do céu Eu vou levar É muito bonito Mas fiquei com pena, viu? De trazer Porque é muito caro Minha gente É uma coisinha dessa Aí tinha ele também branco Aí eu digo Não vou levar preto com madeira Eu acho que é mais bonito Porque minha companhia sabe, né? Gente Que eu gosto dessa pegada rústica Então eu peguei Tava R$49,90 No lojão dos presentes Caro As coisas lá não é barato? Não, viu? Eu não vou mentir Aí peguei também Isso daqui, né? Gente Que me representa muito Quem me acompanha sabe, né? O quanto eu sou grata A Deus por tudo que vem acontecendo Em nossas vidas A vocês também, né? Sem vocês A gente não estaria conseguindo O que a gente tá conseguindo E é isso Só gratidão Então tinha que ter gratidão Aqui em casa Então quando eu vi Eu digo Tenho que levar Aí tinha gratidão A hashtag Fé e felicidade Fiquei muito em dúvida, né? Em trazer gratidão e fé Aí eu digo Não tem que levar gratidão, amor Porque é o que nos representa mesmo Então eu trouxe gratidão Mas fiquei muito na dúvida Entre gratidão e fé Aí trouxe esse daqui Coisa mais linda Foi R$22,90 Ou foi R$24,90 Foi carinho? Acho que tem aqui no nome Eu mostro pra vocês Aí peguei isso daqui também, gente Rodei o centro da cidade todinho Atrás desse negocinho aqui É um gancho Que é pra colocar um espelho Que eu comprei Vou mostrar pra vocês Lindo, bem grandão Aí, ó Foi R$15,00 Lá no lojão dos presentes Deixa eu mostrar pra vocês os preços Deixa eu dizer aqui Ó O enfeite de madeira Gratidão Mentir Foi R$29,99 Tá? Então caríssimo R$30,00 Num negocinho desse Mas é lindo O gancho de madeira Que é esse daqui Foi R$14,99 R$15,00 E o enfeite de madeira De mês Que é esse daqui Foi R$49,99 Então eu acertei esse daqui Foi R$50,00 Amei as coisas de lá Tem muita coisa linda No lojão dos presentes Porém muito, muito caro mesmo Não achei baratinho não Não vou mentir Aí peguei também, gente Uma sacolinha Andando no centro da cidade A gente viu uma sacolinha rosa Coisa mais linda, minha gente Quem gosta dessa sacola Minha sogra Ela tava aqui esses dias Falando que queria uma sacola dessa Que não tinha encontrado Sabe? E eu e mozão Encontramos Então Trouxemos pra ela Minha gente Ó, que lindo Ela tem Ela é do Flamingo Rosa com verde Aí tem esse bolso aqui, ó Tem essas alcinhas R$15,00, viu? Mas ela ama, minha gente E ela Minha sogra gosta dessa sacola Porque ela tem zíper Porque a gente sempre encontra Essas sacolas Sem zíper, né? Inclusive vende até no açaí Mas não tem o zíper Então minha sogra gosta assim Fazia tempo que a bichinha Tava procurando Procurou no Ibura Não encontrou Aí quando a gente viu Vamos levar a mozão Pra sogrinha Porque ela gosta E ela já tá ansiosa A mozão ligou pra ela Dizendo que encontrou A sacola dela Finalmente, né? Ela disse Meu filho, você tá mentindo? Aí a mozão Não A gente encontrou Compramos Aí ela disse Então traga logo minha sacola Aí a gente vai levar pra ela hoje E Vamos Pra parte mais importante Gente Eu rodei o centro da cidade Atrás desse espelho Que é o espelho Que eu tenho aqui No banheiro, né? Porém ele é bem maior Foi bem mais barato Ele é o grande, sabe? Não é o grandão Ele é o médio Não é nem o pequeno E nem o grande O médio Ele foi R$79, se eu não me engano Isso foi R$79 E o do banheiro Eu comprei ele por R$60 e pouco E é bem menor Esse daqui eu peguei o dourado Aí vocês vão me perguntar Dai, qual foi a loja? Gente, não lembro A sacola Não tem nem nome De loja Porque, gente Eu rodei o centro da cidade Eu fui em várias lojas Fui no atacado dos presentes Fui na hipnose Fui em todas as lojas Que vocês imaginarem E eu não encontrei Aí do nada Eu encontrei Esse daqui Eu digo Vou levar Inclusive só tinha ele No dourado Tinha ele no preto Mas dourado Só tinha esse daqui E é muito Muito, muito, muito lindo Deixa eu mostrar pra vocês Tchan, 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 tchan É igual o do banheiro, gente Eu vou tirar uma fotinha Do meu banheiro Pra colocar aqui Pra vocês verem, ó Não vou dar muito spoiler dele Não vou abrir Porque eu pretendo, né Organizar o meu cantinho Do café aqui E eu fiquei muito na dúvida Se eu colocava Quadros Ou se eu colocava o espelho Aí eu vi muitas dicas, né De pessoas no Pinterest Acho que é assim que se chama Usando o espelho Porque dá amplitude, né Na cozinha Deixa a cozinha maior Eu digo Vou comprar, então, o espelho Porque eu achei muito mais bonito, né Muito mais sofisticado E o espelho, gente Vai combinar também, ó Com meus quadros Aqui da sala, né Porque é dourado Tem uns fotinhos Que eu pedi Que tá chegando também Com o meu cantinho do café Que é dourado Coisa mais linda Só vocês vendo Então vai combinar muito Com o meu espelho Então é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas Só gratidão a Deus Por tudo, né Que vem acontecendo em nossas vidas E a vocês também Porque sem vocês A gente não estaria conseguindo Tudo isso que a gente Vem conquistando Então muito, muito obrigada mesmo Que Deus abençoe a todos, tá E é isso Gratidão a Deus Por mais uma comprinha Que pra muitos Pode não ser nada Mas pra mim é muito Porque Eu já passei por muitas dificuldades Às vezes a gente não tinha Nem o que comer E graças a Deus Hoje a gente tem Hoje a gente consegue Decorar nossa casinha Consegue comprar um móvel Então é isso Só gratidão a Deus Por tudo Um super beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau